Espera, está ao vivo. Bom, então agora sim, né? Eu estou vendo a gente está online agora. Boa tarde a todos os participantes, a todo mundo que veio para esse encontro, né? Mais uma edição da jornada de estudos Axel Honneth. Nós estamos na terceira jornada, no terceiro ano. Essas jornadas, Axel Honneth, vem sendo realizadas desde 2018. Então, nós tivemos duas edições anteriores. As edições anteriores, elas foram gravadas, elas estão no YouTube, no canal do PPG de Filosofia Unicinos. Então, nós colocamos já, a Pamela colocou para mim no chat, o link para essas duas jornadas anteriores que nós tivemos. Os vídeos das mesas de comunicação, das mesas redondas, das conferências foram gravadas. Na época em que a gente ainda podia se encontrar, né? Fisicamente, mas a Unicino já fazia esse movimento de gravar os eventos. Então, nós temos essas jornadas anteriores no YouTube. Quem quiser, pode conferir através desses links aí. E nós ficamos muito contentes de poder organizar a jornada também esse ano, né? Apesar de a gente estar nesse momento de pandemia, de distanciamento social. Nós organizamos ela nessa versão online, mais enxuta, né? Nós não contamos esse ano com a presença das mesas redondas, nem das mesas de comunicação. Mas nós ficamos muito contentes de poder receber dois colegas de peso aí, que são o professor Ricardo Pereira de Mello e o professor Felipe Campiello, né? O professor Felipe vai estar com a gente na segunda-feira, no mesmo horário. E nós ficamos muito satisfeitos, muito contentes de poder contar com vocês para realizar essa jornada, né? E para poder enriquecer, então, as discussões que a gente vem realizando e para poder abordar mais profundamente o tema que a gente se propôs a abordar esse ano. Essa jornada, ela é organizada pelo grupo de pesquisa Filosofia Política, Normatividade e Dialética, do CNPq, que é coordenado pelo professor Inácio Reolfer, aqui da Unicínios, e que é também membro do comitê de organização dessa jornada. E o grupo de pesquisa, ele se ocupa dessas questões, né? Filosofia Política, sobretudo, e se dedicando, nos últimos anos, à leitura, ao estudo de obras como a do autor Axel Ronetti, né? Nós nos debruçamos aí nos últimos anos sobre o direito da liberdade, sobre a ideia de socialismo. E esse ano, nós dedicamos grande parte aí das nossas leituras, dos nossos estudos, à criminologia do espírito do Hegel, né? E com especial interesse também a questão da independência, dependência da consciência de si, autoconsciência, na qual está implicada também a famosa dialética do senhor e do escravo, né? O senhor e do servo, e a questão do reconhecimento. Então, a nossa proposta pra esse ano, pra essa jornada Axel Ronetti, é o tratamento dessa questão do reconhecimento, da liberdade, né? Em Hegel e em Ronetti. E, pra isso, então, a gente conta hoje com a participação do professor Ricardo. Antes de apresentá-lo, algumas pessoas já conhecem, né? Ele participa sempre dos nossos eventos aqui, organiza também os eventos que a gente está fazendo nesses dois últimos semestres. Mas, antes, então, algumas questões técnicas. Esse evento, ele conta com certificado, pra aqueles que tiverem interesse. Pra isso, vocês precisam se inscrever, né? Precisam preencher um formulário dessa atividade. E, pra isso, tem o link ali no chat, que a Pamela também já disponibilizou. Basta vocês preencherem, colocarem os dados. E, aí, dentro de alguns dias, vocês vão receber o certificado, então, pra esse evento de hoje. E podem receber também pro evento de segunda-feira, né? Então, basta vocês fazerem inscrições separadas pros dois vizinhos. O professor Ricardo, ele vai ter em torno de 45, 50 minutos de fala, explicando um pouquinho como é que vai ser a dinâmica dessa atividade, né? Dessa conferência. E, aí, depois da fala do professor Ricardo, os participantes, eles vão poder interagir, vão poder participar, vão poder colocar suas questões, né? Levantar suas questões por escrito, através do chat. Então, vocês podem fazer isso a todo momento, né? E, aí, a gente, depois da apresentação do professor Ricardo, eu vou intermediar as questões, vou encaminhar pra ele. Aqueles que, talvez, não tenham o nome identificado, quando entram no TIMS, só vou pedir pra vocês se identificarem, se for o caso, se for possível também, né? Se fica a critério de vocês, mas, se for o caso, vocês podem também colocar a instituição a qual vocês estão vinculados. Acho que, de questões técnicas, certificado, como é que vai funcionar, é isso, né? Eu passo, então, pra uma curta apresentação do professor Ricardo. Acho que muitos de vocês já conhecem, né? Ele participa, é também membro da organização, do comitê de organização dos nossos eventos do Marx, né? Pandemia e Limites do Capitalismo. O professor Ricardo, ele é professor da UFMS, Federal do Mato Grosso do Sul, é coordenador do GT Marx e a tradição dialética, da UFMS, e autor de inúmeros artigos, capítulos de livros, organizador de inúmeras obras. Eu coloquei ali no link pra vocês o link pra editora de Marx, Marxismo e Dialética, que saiu agora, né? Tá fresquinha essa obra, e então vocês podem dar uma conferida aí no trabalho do professor Ricardo. O Ricardo, como muitos dos pesquisadores que se dedicam a Marx, tem também um grande interesse em Hegel, né? Eu acho que isso é uma característica, assim, de muitos que se dedicam ao Marx. E acaba se colocando, o Hegel acaba se colocando como uma, como incontornável, né? É um filósofo incontornável pra quem quer entender o Marx em todas as suas nuances aí, ou de maneira mais consistente. Então, ele busca também, tem interesse, o Ricardo, em explorar essa relação complexa Hegel e Marx. É com grande prazer, né? Uma grande satisfação, como eu já tinha dito, de ter você conosco hoje, Ricardo, pra você compartilhar aqui com a gente a sua pesquisa, suas reflexões, suas interpretações daquilo que o Hegel desenvolve em torno dessas temáticas, né? Autoconsciência, reconhecimento, liberdade, trabalho. Então, é isso aí, a palavra é sua. Obrigada por estar aqui com a gente, conosco, hoje. Olá, boa noite. Boa noite. Boa tarde, né? Boa noite da pandemia. Esqueci. Olá, boa tarde. Eu tô esquecendo desse detalhe. Agradeço aí os presentes, né? Nessa jornada. Eu assisti, eu acho que a jornada do ano passado, o retrasado que tá disponível no YouTube, eu assisti algumas partes das falas e vi que foi um evento bem interessante. Infelizmente, esse ano a gente tá realizando, né? Vocês estão realizando online e isso é bem interessante. Então, eu quero agradecer o convite feito pela Poliana. É muito me honra participar de um evento, né? Claramente, hegeliano. Eu não sou um especialista em Hegel, né? Eu apenas circulo dentro da obra do Hegel, exatamente pra compreender um pouquinho melhor a tradição do Marx e o marxismo, sem dúvida nenhuma. É um grande auxílio pra isso. Então, eu quero novamente reenterar aí o meu agradecimento a todos aí da Unicinos. Então, vamos ver se eu consigo corresponder à altura aí a esse empreendimento. Bom, eu escolhi o tema, né? Repensando a dialética aí do... Ficou conhecido no Brasil, né? A tradução do senhor e do escravo. Apesar que alguns usam aí o termo... Eu vou usar muito esse termo, senhor e o servo. Eu vou usar ambos os termos, mas a gente sabe que é uma parte específica da Filologia do Espírito. Eu vou apresentar aqui uma forma de interpretação. Eu fiquei pensando como organizar a minha fala. E não adianta eu aprofundar temas que eu acredito que devem ter professores muito mais capacitados do que eu pra falar sobre alguns temas e girar em torno da obra. Então, aqui eu vou levantar algumas questões que eu acho importante e tentar fazer um link com uma obra do Marx apontando, inclusive, alguns problemas que eu acredito que o Marx tenha nesse tipo de interpretação que eu acho que é corrigido na obra da maturidade onde essa ligação entre o Marx e o Hegel é pouco estudada. Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação geral de como eu entendo um pouco aqui a historicidade desse capítulo. Eu quero, já de antemão, falar que eu estou muito, além de alicerçado em várias conversas com os colegas hegelianos, mas hoje eu me basei muito aqui nos textos do Labarrier e também da professora Maria de Lourdes Borges que me ajudou muito aqui a compreender alguns aspectos da obra do Hegel. Então, vamos lá. Então, o capítulo, que é o capítulo 4, né, Independência e Dependência da Consciência em Si ou a Autoconsciência gira, sem dúvida nenhuma, em torno de um esforço, né, pra atingir aquilo que é anunciado na sua etapa inicial. Ou seja, uma necessidade de buscar uma relação entre as consciências. Tanto que ele termina, eu queria dizer, esse escopo da primeira parte, né, o eu no nós e o nós no eu. Então, há uma procura, um enunciado que busca, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento, como vocês sabem muito bem, mas uma necessidade que uma consciência se reconheça mutuamente. Então, algumas advertências que eu quero fazer aqui, antes de entrar em alguns aspectos pontuais sobre a historicidade do Senhor e do servo. No prefácio da Femologia do Espírito, o prefácio que é muito conhecido, Hegel indica algo importante que não pode, que não pode só haver aspectos lógicos e fenomenológicos da consciência sem, sem empreender também a história do Espírito. Então, podemos entender que a Femologia do Espírito é esse desenvolver lógico, fenomenológico, do saber em movimento, como ele inclusive coloca no autoanúncio e também no prefácio e alguns aspectos da introdução. Mas, é importante, além de colocar esse saber em movimento, entender também que essa consciência tem os pés fincados na sua historicidade. Então, não é possível expor a história da consciência ou o desenvolvimento lógico da consciência sem a historicidade do Espírito. Pode-se dizer, então, que o Espírito do mundo seria um pressuposto da história da consciência. Estaria aí, quanto mais você avança na dialética da consciência, da consciência de si, da razão, mas a história do Espírito vai aparecendo enquanto fundamento e como o seu pressuposto também lógico no início do, para nós, para Hegel e para nós que entendemos o percurso da obra, colocamos, então, a história do Espírito, o Espírito no mundo, como o seu fundamento, mas também como o seu pressuposto. No entanto, é isso que... Então, no entanto, isso não permite, então, utilizar a figura do Senhor e o servo como uma simples narração de acontecimentos históricos. Então, aqui eu já coloco aqui um ponto na qual eu quero colocar, que eu quero explicitar e na qual eu quero defender. Existe uma tradição que vem do Kojev, que é que muitos marxistas vão utilizar, que vão buscar uma historicidade, um acontecimento histórico real ou de um homem concreto real nessa figura do Senhor e do servo, o Senhor e do escravo. Então, já de antemão, já quero adiantar que eu quero me afastar dessa figura, desse tipo de interpretação, para tentar entrar um pouco na interpretação da própria obra do Hegel, que eu acho que seria mais interessante, e ver como que o Marx se apropria disso, repensa isso na obra da juventude, mas eu quero caracterizar um pouco mais na obra da velhice do Marx, que seria em torno do capital. Então, de antemão, já quero avisar a advertência, ter essa advertência. Eu não vou utilizar a figura do Senhor e do servo como uma simples na razão histórica, concreta, ou acontecimentos históricos. Tem até uma numeração de alguns autores, um autor americano, que tenta, inclusive, colocar, buscar parte da consciência, buscar momentos históricos. Olha, realmente, o Hegel faz algumas incursões históricas nesses aspectos do início da filmologia, mas eu acredito que não seja buscar uma relação, uma relação lógica entre essa história e acontecimentos concretos. Então, aqui eu estou seguindo essa sugestão que está presente no livro da professora Maria de Lourdes Borges, eu abro aspas aqui na fala dela. Deve-se, então, estar atento ao contexto propriamente dito, fecha aspas, ou seja, então deve ficar atento, é essa que é a minha, que eu vou circular a minha fala, qual que é o contexto histórico que deve-se ficar atento no tempo que o Hegel escreve a filmologia do Espírito. O acontecimento na qual, inclusive, ele coloca nas cartas que está acontecendo, que é a Revolução Francesa e a filmologia, para alguns autores, é que não é o objeto da minha fala, mas que coloca que a filmologia do Espírito será uma expressão filosófica do que se está acontecendo na França e em toda a Europa. Eu não vou entrar aqui nesses, que não é objeto da minha fala, mas eu acho que é interessante como que a professora Maria de Lourdes Borges coloca. Nós devemos ficar atentos ao contexto histórico do que está escrita a obra. La Barriere defende que o senhor escravo situa-se, então, ainda no nível da consciência, sem uma historicidade propriamente dita, de apontar uma historicidade apropriada para isso. Ou podemos tirar uma impulsão que seria uma concreticidade do homem. Aí, sem dúvida nenhuma, ele se afasta das interpretações dítas marxistas, uma tentativa, na minha opinião, infeliz em alguns aspectos, de aproximar Hegel e Marx nesse aspecto. Então, é importante se alientar o que está se acontecendo nessa obra do La Barriere na França contra os discípulos do Kojève que insistem numa luta originária entre homens para construir uma relação entre o senhor e o escravo como que se quisesse quase que fundar as posições do direito natural. Não cabe aqui eu entrar, mas o Hegel é crítico desde a sua juventude, dessas concepções justnaturalistas do direito natural de tentar fundar uma posição original entre os homens para fundar uma sociedade e um Estado. Então, aqui também essa leitura que existe a leitura do senhor e do servo ou do senhor e do escravo existe uma posição originária histórica para fundar um Estado de direito com a sociedade civil burguesa. Eu também me afasto dessas interpretações. Então, a leitura aqui do La Barrière que tem ressonâncias no pensamento do Lima Vasco um importante intérprete da obra da Fimologia do Espírito no Brasil eu aponto como uma leitura que no meu entender se aproxima da forma como eu quero entender aqui essa relação entre Hegel e Marx que busca uma leitura crítica a essas leituras de buscar homens concretos nessa parte do senhor e do escravo e se aproxima e aproximando no caso indevidamente Marx e Hegel dessa dialética do senhor e do servo quando aponta a questão de homens concretos e eu acho que tem uma aproximação indevida nesses aspectos. No entanto do ponto de vista da estrutura da Fimologia do Espírito acreditamos seguindo aí os passos do que da professora Borges defende a figura abre aspas a figura do senhor e do servo quando elementos de parábola de metáfora como ela aponta isso significa entretanto que as posturas da consciência designadas pelo senhor e pelo servo refiram-se apenas a uma questão apenas de uma relação do mundo natural. O que eu interpreto dessa questão? Pode-se dizer que a figura do senhor e do escravo designam posturas universais correlatas a momentos históricos que acontecem na história do mundo ocidental. Então aqui ela fica mais próxima da leitura que eu coloco da leitura que tem ressonâncias no pensamento do Lima Vaz no caso no Brasil de pensar a dialética do senhor e do escravo como uma parábola uma metáfora mas avançando aqui no texto da Borges da professora Maria Borges existe também uma relação de historicidade nessas figuras que vão aparecendo na consciência mas que essa historicidade não é relação direta mas é a própria historicidade que vai se colocando na história do mundo ocidental. então podemos dizer e o Hegel faz essa relação no início do capítulo do espírito que o espírito do mundo o espírito tem momentos abstratos anteriores então podemos dizer que os três primeiros capítulos da consciência da autoconsciência ou consciência de si e a razão nós temos momentos abstratos do espírito momentos abstratos que em algum momento da história tem uma historicidade concreta mas ao mesmo tempo diferente das leituras do Cogefe os discípulos que tentaram unir Marx e Hegel não seria uma história de um homem concreto específico buscar a história romana a história da Grécia ou a história do passado feudal europeu então é importante destacar que essa luta de vida e morte isto é dessa dualidade das consciências da consciência de si é um processo histórico de reconhecimento que a história ocidental em específico a história da Europa buscou durante os dois mil anos ou mais de dois mil anos esse processo de reconhecimento entre duas consciências diferentes o eu e o outro que se reconhece enquanto tal então que são portadores de direitos iguais de iguais direitos iguais no nível lógico genomenológico e existe também uma ligação histórica possível e aqui a partir dessa forma que eu quero buscar cada vez mais a possibilidade a possibilidade de tentar interpretar repensar a filosofia do espírito a partir da luz do Marx eu quero voltar a esse ponto a professora Maria de Lourdes Borges aponta no seu livro Atualidade de Hegel que eu estou seguindo então eu não estou fazendo a interpretação hermenêutica do texto propriamente dito mas eu quero chegar a alguns pontos que eu acho interessante algumas ela aborda no livro outras não porque não é o objetivo dela bom a primeira questão existe então um longo caminho um longo percurso da dualidade dessas consciências dessas duas consciências de si dentro de um processo histórico de reconhecimento que tem uma relação próxima da história da consciência da Europa Ocidental então nós temos sim e o Hegel vai fazendo isso até nos cadernos de filosofia da história essa aproximação da história do mundo ou mesmo no final da filosofia do direito uma aproximação do Estado moderno Estado constitucional moderno com as figuras anteriores do Estado então podemos de certa forma pensar também nesses momentos da historicidade da consciência do mundo ocidental então é possível no plano abordando e saindo do nível lógico fenomenológico também fazer uma ligação histórica possível dessas relações e qual o ponto qual seria o ponto mais emblemático que estaria essas consciências é isso que eu quero levantar agora então segundo a professora Borges aqui ela a luta pelo reconhecimento a luta do senhor e do servo perpassa como um fio condutor as experiências humanas de tentativa de constituição de uma sociedade baseada na igualdade entre homens fecha aspas está na página 45 do seu livro então eu acho que essa forma de interpretação é possível ela fala que ela está continuando aqui as interpretações mais importantes aqui da obra da formologia do espírito ela fala que ela está próxima da escola francesa de interpretação da formologia do espírito aqui eu acho que é possível fazer um link entre Hegel e Marx nesse aspecto porque podemos pensar que essa luta essa longa luta de reconhecimento deságua numa coisa histórica concreta na qual Hegel está vivendo que só é possível uma luta pelo reconhecimento quando você reconhece o outro e eu mesmo numa situação de igualdade nesse sentido aí seguindo perto alguns comentadores aqui o número mais um o professor Vladimir Salfat a formologia do espírito encarna momentos essenciais da revolução francesa então destaca aqui o processo político propriamente dito da revolução francesa em torno da igualdade da liberdade e da fraternidade então pano de fundo nesse momento fenomenológico abstrato como um formato de uma metáfora de uma parábola o senhor e o servo nessa luta de reconhecer essas duas consciências que se apresentam do eu e o outro e o outro no eu ela de certa forma encarna nesses momentos históricos que só é possível que o Hegel vai destacar isso nas partes da história e na própria fenomenologia do espírito só é possível no ponto de vista concreto se repensar pensar todo o processo histórico real que acontece na revolução francesa que é o rompimento de toda e qualquer forma de toda e qualquer forma de opressão de um direito de um direito de um sobre os demais então em aspectos do ponto de vista que o Hegel é extrema desde a juventude bem próximo à economia política inglesa ele acompanha o processo da revolução industrial ao mesmo tempo acompanha todo o processo filosófico que está acontecendo desse processo industrial e ao mesmo tempo acompanha o processo político da revolução francesa podemos de certa forma pensar esse aspecto da luta pelo reconhecimento nessa metáfora do senhor e do escravo uma possibilidade dessa ação concreta real só se realizar essa passagem do abstrato para o concreto só é possível pensar onde os homens são realmente livres libertos de qualquer amarras das formas pré-modernas realmente uma igualdade formal de direito e vivendo uma sociedade fraterna e comunitária sem uma relação piramidal mas uma relação entre o direito e as instituições de direito possam ser governadas com a razão institucional e aqui eu quero lembrar alguns aspectos que o Hegel comenta ele fala que eu só não anotei a citação vocês podem depois me ajudar que os momentos pré-modernos a pré-história da revolução francesa era governado pela desigualdade é apenas com a revolução francesa que a igualdade formal jurídica é que o mundo começa a ser governado pela razão segundo as falas do Hegel então o mundo da desrazão o que antecipa a história do espírito o mundo da razão que seria a antecipação da história do espírito seria um mundo governado por esses por essas relações histórico-concretas nesse longo processo da história ocidental que se concretiza nesse evento nesses eventos europeus mais especificamente aqui na revolução francesa então se for pensar numa situação mais concreta podemos pensar que a revolução francesa seria uma expressão de uma realização a possibilidade da realização desse mundo governado pela razão dessa razão ou seja onde a igualdade a liberdade a fraternidade possa ter uma uma concreticidade do mundo dos homens então seguindo aqui algumas algumas anotações a revolução francesa então seria esse acontecimento que dá forma às figuras dessa consciência de si mas é também possível buscar essas formas tá nas formas pré-modernas só que ela segundo essa interpretação que eu acho bem interessante essas formas pré-modernas não seriam ainda não seriam formas que estariam estariam apenas em potência podemos dizer usando a linguagem do Aristóteles mas a gente pode pensar homens livres mas não todos livres na Grécia Antiga podemos pensar isso a relação na Roma Antiga mesmo na forma feudal mas apenas com esse longo processo da consciência que a consciência vai reconhecer as consciências vão se reconhecer mutuamente com esse evento específico na Europa onde a onde a filmologia o conceito o conceito se encontra a possibilidade da sua realização concreta nessa nova concepção a natureza humana estaria ligada não mais com a natureza meramente abstrata mas agora ela é inserçada na ideia de liberdade e igualdade é muito comum achar em vários comentadores do Hegel tanto na filosofia do direito e mesmo na filosofia do espírito e até mesmo na ciência da lógica que coloca como pressuposto de toda a obra hegeliana seria a liberdade mas aqui nós podemos achar então uma concepção um pouquinho melhor alicerçada que a nova concepção de natureza humana ela está alicerçada nessa ideia de liberdade onde acontece essa expressão mais específica na revolução francesa a figura do senhor e do servo então tem como princípio esses ideais da revolução francesa e só a partir desses ideais que é possível pensar a relação entre homens e relação entre homens se dá aí como essa luta pelo reconhecimento então nas palavras aqui da professora Borges a tradução fenomenológica da luta pelo reconhecimento pois é exatamente a luta para que uma autoconsciência aceite a outra como a sua igual fecha aspas e está aqui na página 51 então essa daqui é o que eu busquei um arcabouço uma possibilidade de interpretação e até para não me alongar muito que eu falo um pouco eu sou bastante pontual no tempo é que eu abro alguns links de possibilidade de pensar a relação entre Hegel e Marx eu concordo plenamente as críticas que a professora Borges vai fazer nas interpretações do jovem Marx em relação a esses aspectos eu acho que inclusive o marxismo vai ficar refém dessas interpretações de uma obra que na minha opinião são de rascunhos não são obras acabadas e aqui eu coloco duas obras importantes que é bastante citada e alguns gostam de falar que seria a obra filosófica do Marx eu acho isso também muito problemático que seria a crítica à filosofia do direito e os manuscritos econômicos filosóficos um escrito em 1843 e a outra escrita em 1844 ela o Marx tenta sem dúvida nenhuma está lendo a filosofia do direito e a filosofia do espírito do Hegel e ele vai segundo a interpretação do Marx ainda muito forte a influência do Forba nesses tipos de interpretação ele tenta buscar homens concretos nessa dialética da luta pelo reconhecimento ele fala que o Hegel estaria no nível de abstração muito grande e não colocaria uma historicidade uma historicidade mais empírica desse homem que estaria realizando e essa historicidade empírica estaria na figura do trabalhador ou do proletário moderno junto com aquele que junto com a luta contra aquele que não é trabalhador que é dono dos meios de produção que são da propriedade privada então inauguraria então essa interpretação segundo a obra da juventude do Marx uma longa tradição de buscar uma concreticidade e apontando um Hegel bastante abstrato enquanto Marx e de certa forma o marxismo seria uma interpretação mais concreta bom eu quero agora eu quero apontar algumas interpretações que eu acho que são mais mais importantes primeiro que essa interpretação que o Marx dá a obra da formologia do espírito é um apontamento que eu acho que deve ser utilizado ele é um bom fichador são apontamentos principalmente dos manuscritos econômicos filosóficos mas em vários aspectos ele tenta dar uma interpretação conforme o ambiente que ele está convivendo se você vai buscar na obra da maturidade do Marx quando ele coloca na seção um do capital ele está lidando também com homens abstratos no mercado então será que existiria então duas interpretações do Marx da formologia do espírito uma alicerçada no rascunho da obra da juventude e a outra de uma obra que ele publica na obra que ele publica é uma obra mais madura que é possível pensar interpretações desses homens concretos na história eu fico com a segunda interpretação que o Marx aproxima em vários aspectos a fenologia do espírito e o capital na forma como ele escreve nas figuras da consciência e se afastando e me afasto um pouco dessas interpretações da sua da juventude essa busca desse homem concreto quase que um homem empírico real enquanto o Hegel seria uma análise meramente abstrata teológica enquanto o Marx daria uma relação mais concreta histórica emancipatória no capital essas figuras vão aparecendo da consciência não como o Hegel coloca mas dá para você ver também um caminho fenomenológico como que seria o caminho fenomenológico nessas desses dois nessas duas obras tão distantes eu quero colocar que fazer também fazendo a propaganda fiz a propaganda do livro da professora Borges mas boa parte dessa interpretação não é minha dessa relação do capital da fenomenologia mas está presente numa obra que eu organizei chamada filosofia contemporânea em debate onde tem um artigo importante chamado a fenomenologia do capital escrita pelo professor Jadir Antunes e é dela que eu vou me apropriar em alguns aspectos o capital também apresenta uma certa fenomenologia um caminho fenomenológico distante que algumas interpretações falando que o Marx na juventude tinha distanciado esse caminho fenomenológico de homens que vivem no cotidiano e a partir disso buscar figuras lógicas a partir dessa fenomenologia mas essas figuras essas figuras de interpretação também aparecem no capital em diversos momentos na seção 1 por exemplo a palavra trabalhador como bem nota o professor falecido até recentemente professor Rui Fausto as figuras trabalhador e burguês não aparecem pelo menos da forma como aparece aparece no capital na primeira seção do capital estaria o Marx flertando também com as figuras abstratas da fenomenologia do espírito o que aparece no capital nos três primeiros capítulos são duas figuras bastante abstratas do mercado por mais que tenha um tempo histórico concreto que é a revolução industrial o século XIX uma economia de mercado mas podemos ver uma figura bastante abstrata entre produtor e consumidor onde a finalidade é o valor de uso no final do processo olha não seria essa também uma figura da consciência é uma figura de uma consciência bastante pobre inclusive o Marx critica isso na juventude mas que ele vai utilizar em alguns aspectos no capital para dizer que no processo bastante conhecido N mercadoria que vende para comprar dinheiro D para vender novamente para comprar outra mercadoria que é o aspecto da circulação simples MDM esse aspecto o trabalhador o proletário e a própria burguesia proprietária dos meios de produção não aparecem como tal aparecem homens livres que estão livres numa situação de igualdade jurídica para comercializar as mercadorias numa figura onde aparece no mercado apenas a figura do produtor e do consumidor a hora que essas figuras num processo dialético também seguindo um processo dialético como o Hegel a hora que essas figuras produtor e consumidor não conseguem explicar o excedente que aparece no mercado na forma de dinheiro o Marx avança para a seção 4 e depois desculpa o capítulo 4 e o capítulo 5 que seria a seção 2 e a seção 3 do capital em figuras mais determinadas da consciência agora essas figuras vão aparecer não mais como produtor e consumidor no mercado mas agora aparece a figura do proletário do trabalhador no interior da fábrica e da burguesia detentora dos meios de produção novamente muda a figura então num processo fenomenológico que ele parte do cotidiano das relações da mercadoria das trocas das trocas contínuas das mercadorias onde prevalece inclusive o Marx fecha a seção a seção 2 do capítulo 4 falando que no mercado é apenas igualdade liberdade fraternidade e benton é o filósofo em inglês a partir desse momento que fecha a figura aparecem as figuras mais determinadas no interior do processo de produção e ali ele vai caracterizar exatamente e aqui eu não estou buscando aproximação do senhor e do servo e a relação da mais valia do proletário e da burguesia mas mostrar que no Marx existe também um processo fenomenológico esse processo muito parecido com o que o Hegel vai colocando a partir do momento que vai avançando as figuras essas figuras que aparecem na seção 1 a seção 2 que seria um processo de transição da seção 3 a seção 6 o Marx trabalha a figura do trabalhador num processo onde ele mesmo o próprio trabalhador que manuseia num processo de trabalho a natureza onde aparece a figura estranhada alienada do processo do trabalho no final do processo de produção uma mercadoria que é estranha ao próprio trabalhador então aparece uma figura fenomenológica concreta um histórico concreto a figura do trabalhador do proletário e dos donos dos meios de produção na terceira figura que eu estou fazendo movimento apenas no livro 1 do capital a última figura é a figura do trabalhador que sai está no interior da fábrica mas também sai do interior da fábrica e são figuras mais determinadas da história onde ele ganha uma figura essa figura sai de um processo meramente econômico de apropriação da natureza por meio do trabalho e ganha contornos na última seção do capital que seria a seção 7 onde está acompanhada a chamada assim chamada acumulação originária onde novamente as figuras as três figuras que eu estou colocando aqui aparecem a figura de um trabalhador onde caminhou um processo fenomenológico da consciência e essa consciência final aparece como uma consciência revolucionária mais determinada na história e não por acaso que o capítulo 24 que ao mesmo tempo é fundamento que vai fundamentar o pressuposto do capital o pressuposto histórico dessa luta no caso do caso do Marx de uma luta de classe mas também o princípio lógico que move as categorias desde o capítulo 1 então surge aí uma figura mais determinada mais determinada as três figuras da consciência e essa consciência vai avançando então aqui no capital aparece três figuras no caso uma figura do produtor e do consumidor a segunda um trabalhador no interior da fábrica do proletário e a própria burguesia e a terceira figura a figura mais determinada onde sim o proletário ganha como Marx queria na juventude um contorno revolucionário da história onde o lógico histórico se une como categoria no final do capítulo 24 muito conhecido como o capítulo do capital então nesse tipo de interpretação é possível eu acho que uma aproximação sem vulgarizar o Hegel e sem também usar de certa forma manuscritos rascunhos do Marx como uma obra dogmática fazendo aquela velha oposição que eu acho pouco produtiva de um lado o Hegel abstrato e o Marx mais concreto acho que é pouco produtiva e aqui eu apresento também uma interpretação que eu tenho escrito um pouco sobre isso uma possibilidade de interpretação das figuras que eu falei aqui da revolução francesa e da obra do Marx que é o que eu estava falando para encerrar aqui a minha fala muitos tentam buscar uma teoria do Estado uma possibilidade de pensar a teoria do Estado em Marx na crítica à filosofia do direito que não é bem uma obra é um rascunho de um apontamento que o Marx começa especificamente na sociedade civil do Hegel depois avançando pelas questões da história e tento existe uma interpretação até hoje que seria essa obra também onde você pode achar uma teoria do Estado em Marx uma teoria filosófica uma filosofia política do Marx contrariando também essa longa tradição eu não estou aqui para para concordar mas aqui eu estou um pouco para contrariar eu acho que é possível também aí uma interpretação mais minha não tem em alguma outra parte é possível também ligar esses momentos do terror que o Hegel vai colocar na história do espírito né e no caso da fenomenologia do espírito especificamente com as figuras que vão aparecer da degeneração do Estado liberal burguês na obra do 18 de Brumário tanto que o Marx abre o 18 de Brumário né de Luiz Bonaparte fazendo usando exatamente uma longa uma longa citação do Hegel que está presente lá na filosofia da história na parte que o Hegel descreve sobre a Roma antiga mostrando os feitos como repetição ali o Marx mostra não que o Marx seria contra né o liberalismo Marx não estaria contra os princípios de igualdade liberdade e fraternidade tão expressas no pensamento europeu até o século 18 né mas mostra as impossibilidades da realização a partir de 1848 na qual ele descreve um processo que o Marx também seria um apaixonado pela revolução francesa isso ele vai descrever em três grandes obras a isso sim publicadas que seria o 18 de Brumário a luta de classes na França e a guerra civil na França onde ele mostra todo o aparelhamento do Estado moderno contra né e aqui não é objeto também da minha fala a gente pode marcar um outro momento para isso como que o Estado moderno vai se articulando para montar uma relação de desigualdade bom uma relação de desigualdade já seria totalmente contrária ao espírito de igualdade da luta pelo reconhecimento do senhor e do escravo então eu acho que essa seria uma chave aqui para finalizar seria uma chave importante talvez para aqueles que querem interpretar Hegel à luz de Marx e aí buscar questões de história a impossibilidade que o Marx vai colocar no 18 de Brumário de todos os acontecimentos que a Revolução Francesa venha ocorrendo e a sua o que ele vai chamar aí que seria o golpe né o golpe de Estado que a França vai levar em 1849 que vai culminar no golpe do 18 Brumário e aí em diante o Estado seria essas oscilações entre Estado liberal e Estado bonapartista que é o que nós vamos ver no século no século 20 e 21 então essa seria abriria uma possibilidade de interpretação de obras que o Marx de certa forma publica e revisa de uma possibilidade de esse link né de crítica ou de continuidade eu prefiro falar de continuidade entre a obra do Hegel e do Marx então espero ter ajudado ajudado as pessoas que estão me assistindo eu agradeço eu não sou nenhum especialista na filmologia do espírito apesar que eu tenho lecionado essa disciplina aí nos últimos dois três semestres mas eu acho que é possível pensar eu acho que é mais produtivo pensar nessa relação entre Marx e Hegel da forma como eu 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 descrevi para vocês muito obrigado e fico aí aberto ao debate 45 minutos ótimo super pontual Ricardo muito obrigada pela excelente apresentação uma apresentação muito instigante muito inspiradora mas também muito didática né então muito clara te agradeço e vou voltar a convidar os participantes né falar que vocês podem colocar questões pelo chat por escrito isso basta vocês utilizarem então o chat do do que está do lado direito da tela né tem uma barra aqui no lado inferior e aí tem a opção pro chat para quem ainda nunca utilizou o Teams e aí vocês podem escrever as suas questões eu vou passar primeiro para o professor Inácio né o professor Inácio que está também como membro organizador é o coordenador do grupo de pesquisa como havia falado na introdução né o nosso coordenador do grupo de pesquisa do CNPQ filosofia política normatividade dialética que é quem está organizando essa terceira jornada então eu passo para o professor Inácio que vai abrir o debate e aí em seguida eu encaminho as questões dos participantes ao professor Ricardo vai lá Inácio apresado o Ricardo Pereira de Mello minha saudação é saúdo também a minha colega Oliana Oliana Tibre saúdo também os demais presentes nessa terceira jornada de estudos Axel Rone eu gostaria inicialmente de pedir desculpas pelo meu atraso eu tive problemas no trânsito e não consegui chegar antes e é estranho a gente parece que está em casa sempre por conta da pandemia mas eu hoje realmente saí e não consegui chegar em tempo em casa por isso que aconteceu isso bom mas eu assisti boa parte da sua exposição Ricardo a qual eu gostei e gostaria também de comentar agora um pouquinho né num determinado momento falaste assim olha existe foi na parte inicial da sua exposição algumas leituras que eu não concordo né por exemplo a leitura que dá ênfase ao aspecto histórico ou seja a dialética dos senhores do escravo da fenomenologia do espírito de Hegel seria uma tradução histórica uma leitura histórica de toda a história da humanidade expondo sobretudo a dinâmica que nós poderíamos assim dizer o motor da 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 história que para Hegel sempre foi denominado como a contradição né mas que em Marx vai ser denominado como a luta de classes então Hegel seria identificado em primeira mão como aquele pensador que inspirou Marx né a luta de classes é o motor da história na fenomenologia do espírito nós temos justamente duas figuras centrais a da consciência dependente e da consciência independente ou seja a consciência escrava e a consciência que desempenha o papel de dominação então uma é a oprimida e outra é o opressor né bom eu concordo sim essa perspectiva de leitura ela ela é de um lado muito apressada e eu diria inclusive romântica né poderíamos também denominá-la como uma uma leitura que de certo modo apenas acolheria Hegel sobre esse aspecto né sobre essa leitura na na tradição da reflexão marxista né e eu e eu concordo com você sobre esse aspecto não 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 podemos aceitar por outro lado a leitura logicizante embora a fenomenologia do espírito não seja em primeira mão uma obra de de lógica ela é ela está no preâmbulo diríamos assim da entrada no sistema da ciência no sistema do saber como Hegel denomina na fenomenologia do espírito que vai ser publicada em sua primeira no primeiro livro né primeiro livro em 1812 que é a ciência da lógica de Hegel então nesse sentido eu acho que a fenomenologia e sobretudo essa dialética do senhor do escravo não pode ser considerada também como uma uma lógica a exposição lógica do de um fenômeno né que na sequência se daria apenas na 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 ao nível da consciência para prepará-la a alçar o domínio da lógica claro há leituras muito distintas sobre a lógica e nós sabemos que Hegel sempre insistiu que a lógica que ele elaborou e pensava e defendia não é uma lógica abstrata é uma lógica do concreto é uma lógica que se que está subjacente aos acontecimentos históricos mas há quem interprete a lógica como uma lógica abstrata que justamente Hegel questionava né e nesse sentido a fenomenologia e a dialética do senhor do escravo seria uma mera preparação já introdutória a essa dialética da consciência que alça o saber absoluto e portanto a os parâmetros as altas nuvens da lógica né essa leitura você também assinalou ela não é boa não é correta né mas eu aí agora eu formulo a minha pergunta uma posição intermediária entre entre as duas será que seria a posição não seria uma posição mais acertada e eu acredito que na sua fala você tentou mostrar justamente isso uma posição intermediária entre essas esses dois extremos e o aspecto da posição intermediária que você ao meu ver realçou é que existem na descrição da dialética do senhor e do escravo termos conceitos que são conceitos da história por exemplo a luta de vida e morte para você conseguir ter liberdade dignidade respeito né ter reconhecimento em outras palavras né um outro conceito é a necessidade de que de um de um lado a necessidade não o fato de que o senhor ele tem o gozo através ele tem a sua satisfação através do trabalho do 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 escravo dos escravos e e nesse contexto ele descobre que que ele tem liberdade e já o escravo não pois ele tem a liberdade de usufruir da coisa e o escravo não né um outro elemento que também poderíamos realçar que está presente é a noção do trabalho o trabalho forma na parte final da dialética do senhor e do escravo é assinalado justamente que o claro forma no sentido de build de é mais amplo do que uma simples um conhecimento técnico sobre a coisa mas o trabalho ele forma no sentido de que a consciência do trabalhador a consciência daquele que é escravo ela se expande num nível de tomada justamente de consciência de que ele tem um poder que o senhor não tem um poder de poderíamos assim traduzir em termos concretos de greve um poder de revolução de se unir se conscientizar e se revoltar contra a figura do senhor ele tem um poder diríamos assim uma forma mais ampla de transformar essa realidade e ou seja o senhor ele não teria esse poder pois para ele ele já vive no gozo ele não da coisa produzida pelo escravo mas o escravo tem esse poder de modificar as relações sociais pois ele é a parte que é dominada e não não tem o benefício do gozo dos objetos em termos da fenologia das coisas que são ali produzidas ele não usa a expressão mercadoria evidentemente mas ele causa uma expressão coisa né então a minha pergunta é nesse sentido eu gostei eu gostei da sua exposição Ricardo porque ela ela mostra assim passagens e conceitos que de certa forma se estenderam e foram assimilados ou talvez nem seja uma questão de assimilação por parte de Marx mas simplesmente a cultura ocidental ela começou a se formar nesse novo espírito né da necessidade de haver a formação de um reconhecimento universal né e e e a minha pergunta justamente é essa né como é que eu gostaria de ouvir um pouco mais como você destaca esses conceitos essas passagens no sentido de que elas prepararam e estavam sendo geridas gestadas como você bem falou do do Saflat Hegel escreve essa passagem essa sessão da fenomenologia levando em conta a revolução francesa e não só essa passagem mas toda a obra de certo modo ela pois tem como você mencionou a parte do terror que Hegel observa e escreve reflete né ela ela realmente ela tem tem pés na história contemporânea desse jovem né que participou com seus 17 18 anos em 1789 do processo revolucionário muito obrigado Ricardo obrigado aí pela intervenção é talvez a gente poderia marcar num futuro aí breve para discutir o capital e essas figuras né que aparece para chegar nessa questão eu queria até levantar alguns maus entendidos também que tem em torno por exemplo do capital e essas figuras históricas por exemplo na na sessão um do capital é muito comum o Marx está falando o Marx não está falando numa pré-história moderna né uma pré-modernidade o Marx na sessão um está falando do tempo presente do tempo dele presente revolução industrial o modo de produção capitalista e nessa sessão um aparece vários momentos históricos ele fala ali da Índia né a forma fala do feudalismo é ele fala das formas históricas dos patrícios e plebeus na Roma Antiga mas ali ele usa essas figuras essas ilustrações de produtor e consumidor para mostrar a diferença específica do tempo dele da modernidade dele então só para você para a gente discutir aqui como que é uma obra dialética ela é complexa né por isso que a formologia do espírito é complexa e o capital é complexo isso levou também o marxismo do século 19 interpretar quase que unanimidade que a sessão um do capital seria uma forma histórica determinada né de um sistema de troca simples e não o Marx ali está caracterizando o modo de produção capitalista na sua abstração na sua pureza então aquilo que o o Marx criticava na juventude o Hegel ele vai utilizar da mesma forma eu quero levantar uma outra questão dessa primeira sessão na miséria da filosofia que é uma obra que ele publica e edita ele fala que a teoria do Davi Ricardo outro economista que o Hegel admira tanto que ele cita na filosofia do direito é Smith Ricardo e Sé é o Marx vai falar que na miséria da filosofia em 1847 que o David Ricardo faz muitas abstrações muitas e ele deveria ser mais concreto bom no capital numa carta sobre o capital o Marx fala exatamente o contrário que o problema do Davi Ricardo é que ele fazia poucas abstrações né e o capital seria mais abstrato ainda para entender a lógica do valor o que é o valor né o que é o valor quando o Marx cai nessa sessão 3 capítulo 5 que eu acho que é um capítulo que todo mundo as ciências apropriaram né de maneira geral sem fazer uma reflexão um pouco mais profunda desse capítulo 5 aí eu tendo a concordar sim com a forma como você colocou né que ali existe o nível de um de um enquanto figura histórica determinada né é um conhecimento se você puder só repetir a última frase que pra mim congelou aqui eu não sei se você pode fazer então e quando o Marx entra né na na sessão 3 o capítulo 5 é uma parte pouco compreendida muito utilizada em geral a sociologia né a história a ciência política entre outros utilizam dessa parte sem fazer uma uma análise né uma reflexão mais profunda em qual que é o papel desse capítulo 5 na dialética do capital e aí eu tendo a concordar também com essa com essa sua fala né ali o trabalhador primeiro se encontra isolado né num processo produtivo e essa figura a questão da consciência primeiro tem que levar ele se conhecer enquanto tal e no segundo momento né ele se reconhecer o outro igual a ele né então há um processo de reconhecimento uma luta pelo reconhecimento enquanto classe ali né e ali também vai vai surgir outras duas questões né a questão do senhor vai aparecer e é eu quero só levantar como que essa figura se apresenta no capital aí a gente marca um outro momento para conversar sobre esse capítulo 5 que eu acho importantíssimo a figura é aí do senhor se for colocar aí senhor e servo aparece com o diálogo a mais-valia não é explicada pelo Marx você não vai encontrar no capítulo 5 a mais-valia é ali vai vai apresentar como um processo de reflexão que um trabalhador anônimo numa carta se questiona o que que seria esse trabalho a mais e ele está dialogando com um economista político de alguma carta que também o Marx não coloca eu acredito que seja o Nassau sênior mas não é também mas ele tem um diálogo entre um economista um economista qualquer e do outro lado um trabalhador anônimo e desse diálogo surge olha então o que que seria esse trabalho a mais então não acontece de um processo de reflexão do Marx mas um processo que leva o trabalhador no processo de trabalho de um reconhecimento e uma reflexão no processo produtivo então isso acontece em torno de um diálogo e pouca gente comenta sobre isso geralmente existe uma analítica da mais-valia e não um processo de reflexão dialético de como que surge a origem da mais-valia então eu tendo a concordar com essa aproximação que você fez aí a análise desse capítulo 5 do 6 e do capítulo 7 do capital que existe sim um processo de uma consciência uma consciência no caso aí do Marx é uma consciência de classe que o trabalhador se reconhece reconhece ele mesmo enquanto classe e reconhece os outros enquanto classe por uma luta contra o senhor daquilo que ele trabalha e no final do processo produtivo a mercadoria a coisa não pertence a ele e aí acontece todo esse movimento lógico mas também fenomenológico dessas figuras que a consciência vai apresentando e também lógico porque a partir desse capítulo eu acho que é eu não quero abrir muito porque o objeto não é o capital mas a partir do capítulo 5 surge uma figura que a gente pode depois discutir numa outra ocasião mas uma figura que nega o trabalhador que é o capital é uma negatividade do processo do processo do trabalho do trabalhador mas a gente já entra numa outra uma outra questão mas obrigado viu Inácio muito boa as suas as suas sugestões aqui obrigado Ricardo certo eu estou vendo aqui no chat algumas perguntas para o professor Ricardo Ricardo acho que ele consegue mexer bem aqui no Teams eu vou pedir para ele para ele acessar então no chat a pergunta do João Daniel da UFPA você está conseguindo ver ela por escrito Ricardo é do João Daniel isso eu posso ler ela em voz alta eu vou só tirar não vou ler os parênteses porque senão ela vai ficar muito longa mas como você está vendo ela então você consegue ter acesso eu também fui avisada que meu microfone está com um chiado um barulho esquisito está esquisito? eu vou tentar ver se está melhor assim então vou tentar agora não tem mais barulho ah está ótimo então deve ser um problema no no aparelho então tá eu vou ler a pergunta do João Daniel obrigado João Daniel e aí o Ricardo responde então a pergunta do João Daniel é a seguinte você poderia aprofundar um pouco sobre a questão do progresso histórico na visão do Hegel entre fenomenologia do espírito e filosofia da história em síntese o reconhecimento seria um motor do progresso histórico na fenomenologia do espírito mas a história se repetiria de forma cíclica na filosofia da história deixei os parênteses de fora só para não ficar muito longo mas você está vendo né Ricardo é eu quero aproveitar fazer outra propaganda no ano que vem está saindo um livro também de coletâneas sobre o 18 Brumário organizado por mim pelo professor Carlos Prado e pelo professor Jadir Antunes onde a gente discute a obra é uma obra pouco comentada no Brasil você praticamente não tem comentadores e na nossa dentro do nosso GT Marx é tradição dialética da Antof a gente discute que seria a segunda grande obra do Marx e a segunda grande obra seria o 18 Brumário inclusive é possível ler as duas obras né uma com a de forma de forma conjunta né respeitando aí os momentos abstratos e mais concretos o Marx abre essa questão da história no 18 Brumário dizendo né ficou conhecido que a história se repetiria como uma uma farsa uma tragédia né qual que seria essa tragédia a tragédia seria na nossa visão uma tragédia grega mesmo né de muito sangue né e acabaria com as ilusões românticas que o Marx apontar do Estado né um Estado liberal um Estado constitucional porque o processo que vai desaguar a partir de 1848 que não é só um processo na França mas que acontece na Alemanha na Inglaterra inclusive na América Latina que o Marx tem críticas profundas por exemplo ao Simão Bolívar no caso né mas aqui no caso é do 18 de Brumário o Marx não seria como uma história como uma seria essa repetição dessa luta que o que que a humanidade tem pela liberdade e que se realizaria na Revolução Francesa e que começa aí um declínio né uma tragédia e que desembocaria como uma grande farsa uma grande tragédia é o processo histórico então todas aquelas instituições que foram pensadas não só por Hegel mas pensada por quase toda a filosofia no final do século XVIII né das ilusões sem dúvida nenhuma possibilidade filosófica de uma reflexão filosófica em torno de um Estado constitucional de uma sociedade organizada de um mercado organizado no 18 de Brumário o Marx acaba com todo qualquer tipo de romantismo de romantismo que se tinha pelo menos a partir de 1830 em torno dessa formação desses Estados e aí ele vai enumerar uma série de coisas que eu vou passar aqui rapidamente a primeira o equilíbrio parlamentar a forma como o bonapartismo no caso Luiz Napoleão o sobrinho conseguiu aos poucos minando todo um certo equilíbrio parlamentar de luta parlamentar em torno do congresso francês né no primeiro momento as jornadas de julho vai levar a derrota dos trabalhadores e foi uma derrota né sangrenta e depois a sociedade miliciana mesmo né formada por milícias na sociedade 11 de dezembro vai perseguir as principais as principais os principais líderes do movimento operário o segundo movimento é o próprio parlamento burguês também é perseguido pelo golpe né ele é afastado do poder pelas castas mais conservadoras né inclusive com apoio que o Bonaparte vai ter de um que o Marx nem chama de classe mas seriam castas que estariam aquém da modernidade que seria os camponeses tanto que o Napoleão vai ser chamado né pelo Marx o Luiz Napoleão vai ser chamado de príncipe né do Lumpen exatamente porque apoiava o grupo do Lumpen junto com o campesinato pré-moderno pré-moderno e a terceira figura que pouca gente destaca deve sair um texto meu sobre isso em breve é que seria pouca gente destaca que o Marx chama de aristocracia financeira essa é a burguesia vitoriosa no golpe do 18 depurmário né a burguesia financeira que enquanto a burguesia industrial comercial e a pequena burguesia se degladiavam sem ter uma posição hegemônica com o golpe você tem uma hegemonia do setor mais parasitário do modo de produção capitalista que seria que seria a aristocracia financeira qual que seria o paralelo eu acho que o paralelo possível de pensar mais do que uma crítica né o Marx abre o 18 depurmário citando o Hegel mas eu vejo aí como a continuidade do processo histórico que o Hegel não pôde observar em 1807 e muito menos na filosofia do direito em 1821 né então o Marx não faz uma crítica mas eu acho que ele tenta entender a continuidade da revolução francesa né e o Marx fala isso na guerra civil ele faz toda uma guerra civil no livro a guerra civil na França o Marx faz toda uma reflexão o que foi o bonapartismo pro estado constitucional ele levanta uma questão que pouca gente dá importância mas como que o aparato policial é sofisticado a partir de 1848 e os ideais de liberdade igualdade né de luta de expressão livre expressão vai por água abaixo até pelo menos 1870 quando finalmente acontece a comuna de Paris que o Marx vai descrever na guerra civil e como que a comuna de Paris afunda definitivamente o processo revolucionário francês que começa na minha visão e a visão do Marx que eu concordo que começa em 1789 e deságua em 1870 então o paralelo que eu acho que é possível fazer é um paralelo de continuidade e não de crítica tá bom então Ricardo obrigada pela resposta a pergunta do João Daniel nós temos também uma pergunta uma questão colocada pelo Joel nosso colega aqui da Unicinos também integrante do nosso grupo de pesquisa e vou pedir para você acompanhar então também pelo chat você deve estar vendo aí a pergunta escrita e eu vou lê-la para você então o Joel ele pede para te ouvir um pouco mais sobre a correlação do caráter metodológico da dialética como conflito na forma e modo de distinguir tal aspecto em Hegel e Marx o sentido de tal dialética do conflito se encerra fundamentalmente neste dualismo entre o fator histórico ou meramente lógico hermenêutico não tenho certeza onde ele quer a tônica dessa pergunta e a última pergunta então existem outras possibilidades de releituras aqui eu quero levantar umas coisas também problemáticas quando levantam uma aproximação acho que nem os hegelianos do século XXI fazem mais isso mas alguns marxistas tentam fazer eu acho problemático é quando tenta unir a obra hegeliana com o capital e tenta achar uma unidade necessária em que une todas as contradições que vão sendo no caso da farmologia do espírito vai unindo todas as contradições numa unidade necessária orgânica numa unidade necessária eu acho que aí o Marx distancia do Hegel nesse aspecto em qual sentido aqui eu vou fazer uma questão utilizando um pouco a farmologia do espírito enquanto o movimento do saber o saber em dever culmina num saber absoluto num saber que busca a unidade ou a superação a superação dialética de todas as figuras da consciência ou as figuras do saber ou as estações que essa consciência passa ela vai superando né e quase que somando superando dialeticamente em torno de um saber absoluto e aí é possível a partir do saber absoluto recomeçar né o caminho né o caminho fenomenológico um caminho que leva uma verdade que quer buscar uma verdade como um todo como é como uma totalidade no marx a última a última parte do capítulo um e dá pra você ver desculpa a última parte do livro um isso também acontece no livro dois e no livro três do capital o final da obra por mais que apareça né a verdade como fundamento que seria a luta de classes e é possível novamente fazer uma releitura um novo caminho né lógico fenomenológico do capital nesse aspecto mas o capítulo 24 ao invés de fechar como unidade ele abre como uma poria existe algumas interpretações alô sim você congelou de novo se você puder falar a última frase é enquanto no final do capital não se teria uma unidade né que fecha todas as contradições o capítulo 24 tem o capítulo 25 mas o capítulo 25 Marx escreve ele teve o Rubel Maximiliano Rubel francês o editor das obras completas do Marx na França na década de 50 60 1950 1960 falava que o capítulo 25 ficaria ali pra fugir da censura porque o capítulo 24 era um capítulo muito dolorido muito direto em que o Marx inclusive usa partes do Manifesto Comunista ali naquele capítulo 24 e o capítulo 24 não seria no caso um fechamento uma unidade dialética e alguns vão ler isso né vão tentar buscar uma uma relação que eu acho complicada que eu não eu não vou por essa leitura de achar que a unidade que o Marx busca seria um um suposto comunismo né eu prefiro ler que no final dessa da obra ela abre com a possibilidade de histórias a possibilidade né como o 18 pro Mário o 18 pro Mário abre a possibilidade da organização dos trabalhadores né com a sociedade né que critica a sociedade enquanto tal né surgindo dentro dela mesma ou abrindo pra fixação do próprio bonapartismo que é a negação da liberdade da igualdade da fraternidade então no final da obra do capital tanto o livro 1 como o livro 2 e também o livro 3 que o último capítulo seria chamado luta de classes abriria com aporia não para uma unidade dialética em torno de um absoluto então aí acontece aí sim é possível pensar as diferenças da dialética e do Marx e do Hegel tá no final aí o sentido histórico dado pelo Marx Obrigada Ricardo obrigado Joel pela questão também eu também teria algumas questões né mas eu vou me limitar a uma pra deixar o espaço também pros outros participantes né que quiserem enviar as questões então vocês podem continuar enviando questões pelo chat pro Ricardo Ricardo como eu disse eu achei a sua apresentação fantástica e muito inspiradora né muito instigante principalmente em relação a essa leitura ou essa interpretação do capital né vendo aí um um percurso fenomenológico de desenvolvimento de consciências né ou de figuras da consciência então eu acho muito inspirador e acho que isso vai diferenciar o Marx né distinguir o Marx também de muitos autores contemporâneos né essa capacidade que ele tem de trabalhar com categorias que são categorias que são abstratas né que ele indica que são categorias abstratas né e que tem que se tornar mais concretas né então ele está sempre em busca das de outras determinações né outras relações que determinam essas categorias e a minha questão então ela gira em torno disso né você fala sobre o estado moderno e a revolução francesa de certa forma eles estão intimamente ligados né e o Hegel é verdade ele é um admirador da revolução francesa né então contra muitos que liam o Hegel como reacionário né tem toda aquela questão de um uma corrente aí dos velhos hegelianos enfim se entendeu o Hegel como alguém que estaria seria o apologeta né o o defensor de um estado prussiano que regressivo né que negaria então toda aquela todo o progresso trazido pela revolução francesa o Hegel ele defende isso né e ele defende o estado moderno né porque ele pensa que justamente esse estado moderno é aquele que possibilita então a realização da liberdade né então você falou realmente não é que a liberdade ela não não exista antes né em formas pré-modernas né mesmo na antiguidade o Hegel também fala isso né nossa filosofia da história ele fala que até em estados totalitários tirânicos há liberdade mas o problema é que há liberdade para um para um só né ou então para alguns né como nas sociedades grega romana e o que ele quer é essa reivindicação que já aparece segundo ele desde os princípios do cristianismo né já a partir de Sócrates a ideia de que a liberdade ela é universal né a liberdade ela é para todos né liberdade e igualdade para todos então a revolução francesa o estado moderno para ele vem justamente atender essa reivindicação tornar essa reivindicação possível quer dizer elas trazem instituições né elas permitem objetivamente a realização de conceitos ou de princípios que são meramente existem meramente no pensamento antes né de se realizarem se efetivarem numa realidade objetiva então para ele a revolução francesa ela permite né essa realização da liberdade igualdade fraternidade não é tanto a tônica né por isso que o Marx ele vai falar bom é a liberdade igualdade propriedade benta né então é isso mais que eles reivindicam né a fraternidade um pouco esquecida ao longo do percurso né mas é isso então o estado moderno e a revolução francesa possibilitam essa igualdade e propriedade e também o mercado né ele vai ser reconhecido vai ser reconhecido também como intimamente ligado ao estado moderno né porque o mercado o que que é ele é aquela instituição que permite que dois dois atores que são iguais né que tem os mesmos direitos os mesmos deveres então eles são livres e são iguais para ir trocar equivalentes né então o mercado ele também está regrado né por esses princípios então que seriam os princípios da igualdade liberdade pelo menos formais né ou formais que é digamos assim é o que o estado moderno busca defender né liberdade igualdade formais para autores né como Ronit autores contemporâneos como Ronit ele vai defender a ideia de que um capitalismo saudável ele deveria permitir justamente esse funcionamento do mercado né de atores que são ou agentes que são consumidores e produtores ou então trabalhador e empresário mas no sentido de agentes ou atores que são livres são iguais para trocar equivalentes né e como você colocou muito bem para o Marx essa figura entre essa relação né entre produtor consumidor ou que o Ronit vê né como o empresário trabalhador são figuras abstratas né são uma primeira figura aí que a gente com as quais a gente se depara quando a gente olha para o mercado mas que não vão dar conta de explicar de onde é que vem a mais-valia de onde é que vem uma maior quantidade de dinheiro do que aquela que a gente tinha investido no princípio né então para isso para dar conta desses fenômenos aí que parecem inexplicáveis a gente só vai conseguir dar conta se a gente descobrir aí uma relação que é uma relação desigual né uma relação de expropriação uma relação assimétrica né então eu queria saber em que medida que a figura né essa relação senhor servo senhor escravo sobre a qual o Hegel ele fala no quarto capítulo ela é correspondente dessa relação que o Marx vê como essa da figura né agora sim essa nova figura que é a figura do proletariado do capitalista né o da salariado do capitalista salariado burguês porque o que a gente vê no quarto capítulo né então quando a gente chega lá no quarto capítulo é o famoso capítulo sobre o reconhecimento né mas na verdade no fim não há reconhecimento a gente fica um pouco decepcionado porque o Hegel vai falar na verdade essa relação senhor escravo ela não permite um reconhecimento porque é uma relação desigual e assimétrica né então um é dependente do outro há essa relação de independência e dependência primeiro é o o servo né que é dependente do senhor então quer dizer há essa relação que é assimétrica desigual então o reconhecimento ele exige ele exige outra coisa né uma relação entre consciências que se encontram em condições iguais e não é o caso dessa relação senhor e servo então eu queria saber em que medida assim que a gente pode ver uma correspondência entre essa figura senhor servo que é uma uma relação assimétrica segundo Hegel desigual e essa figura do assalariado capitalista assalariado burguês porque me parece também né que são relações que são marcadas por uma desigualdade aí uma igualdade de formal é verdade né uma igualdade liberdade formal mas uma desigualdade e eu queria saber então em que medida que a gente pode pode fazer essa correspondência né até mesmo pelo fato de que depois para o Hegel o servo ele vai ser aquele que vai encontrar a liberdade através do trabalho vai descobrir que pode ser livre né através do trabalho ainda que não primeiramente objetivamente efetivamente então queria saber se você pode fazer essas explorar um pouco mais essa essa correspondência aí caiu minha conexão mas eu peguei uma parte da questão da desigualdade sim eu só eu vou repetir então só queria saber se você pode explorar um pouco mais essa correspondência entre a a figura né a relação entre senhor e servo do do Hegel da fanologia e essa relação que é essa segunda figura aí do do Marx no capital né proletariado capitalista é minha conexão é aqui em casa que tá é você tá congelando mesmo vamos aguardar um pouquinho quem sabe ele vamos ver se eu consigo agora falar sim Ricardo qualquer coisa você desliga e volta de novo talvez mas agora a gente está escutando é sim primeiro eu quero eu quero ver como que é muito produtivo pra nós é eu faço parte hoje eu sou coordenador do GT Marx e a tradição dialética e e nós nós do GT tínhamos platonistas e estudiosos do capital né e pra gente a gente é muito produtivo sempre faltava o Hegel né e a gente fica muito feliz né porque a gente tem estudado bastante o Hegel é óbvio que não com a profundidade que vocês tem é pra nós é uma honra vir discutir um pouco essa proximidade né entre Marx e Hegel é e dentro de uma tradição dialética congelou de novo Ricardo não sei se você tá me escutando agora poxa que pena tá difícil né tá difícil tá difícil e tal é congelou de novo agora o professora Poliana oi fala pra nós o professor Ricardo pode deixar de repente só o vídeo fechado e só o áudio aberto daí eu deixo a imagem da senhora aqui daí ele fica falando em cima pode não cair a internet dele tá eu vou falar isso pra ele quando ele voltar então Ricardo se você puder deixar só a sua voz sem a câmera talvez isso ajude você desliga a sua câmera fica só com o microfone ah tá que talvez isso ajude daí você não não cai tanto isso é é Fernando você não tem uma fotinha do Ricardo pra colocar? não não tem se mandar se ela compartilhar comigo alguma foto dele eu posso é então pra outra vez né mas então tá Ricardo a gente te ouve você consegue me escutar? pronto então tá então vai lá pode continuar na sua resposta olá eu estou vendo vocês eu estou vendo vocês em movimento então tá você pode continuar aí na sua resposta a gente tá te escutando a gente eu tava comentando né e nós somos um um GT que tem dois nomes né que é Marx e a tradição dialética então nós tínhamos temos aí um 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 fosso histórico de dois mil anos que nós tínhamos platonistas e tínhamos estudiosos do capital e quando a gente traz Hegel no meio dessa dessa conversa a gente ganha uma tem uma grande dinâmica pra discutir o capital porque tem muitas passagens que lendo Hegel lendo Platão ajuda a compreender essas passagens né e a primeira passagem que eu acho que é uma grande pouca gente analisa numa profundidade é a questão já do capítulo 1 quando o Marx aí vai descrever o que é o valor aliás ele não descreve ele só aparece um terceiro elemento no valor que ele descreve em três linhas e depois ele nunca mais volta no que é valor você sabe que ele descreve ali valor de uso valor de troca e valor fala um pouco o que é o valor ali comenta três linhas e não volta mais nisso né porque o valor só vai apresentar como você também não consegue entender o fundamento né ou a verdade do valor porque seria algo suprassensível então você só consegue ver a verdade do valor nas formas que ele apresenta ou as formas que apresentam no mercado as formas de troca aí apresenta o dinheiro que seria a última forma do capítulo 1 a última forma do valor de troca e todas as outras formas que apresentam são formas né que são as formas aparenciais de algo essencial o valor mas o próprio valor você não sabe o que é ou a verdade do valor mas você entende apenas pelas formas aí eu vejo aí utilizando aí o que a pergunta que a Poliana fez eu vejo que boa parte da análise inclusive de filósofos que eu já li não vou lembrar aqui todos os nomes eu não conheço o Axel Homet é ao invés de entender como que o valor vai se desenvolvendo em torno do capital os três livros tentam buscar figuras que estão o que a gente chama das formas mais concretas aí pensa que o problema do capitalismo é relação desigual né entre o salário do capitalista e o salário do trabalhador bom o Marx já apresenta o salário por exemplo como uma forma fitichizada o que seria o salário para Marx seria a forma né seria a forma monetária do valor da força de trabalho considerando no nível muito abstrato que o livro um e dois o Marx considera valor igual ao preço então se a forma monetária ou ao preço né ou seu preço né do valor da força de trabalho já é uma relação muito abstrata e fitizada porque aparece como forma e não como verdade não como essência né então eu vejo que todas essas formas que tentam discutir aí uma possibilidade de igualdade entre o trabalho né ou empresariado né é uma possibilidade de um reconhecimento numa sociedade fraterna é utilizando inclusive Marx ou os prováveis erros do Marx não compreendem qual é a dinâmica que o Marx vai trabalhar de categorias universais então se você pegar essas categorias e tentar fazer uma análise do que é o governo o estado francês ou tentar fazer uma análise do que é o estado brasileiro ou que é o estado latino-americano que é o estado da Argentina e os Estados Unidos vão cair em erros porque são formas são parcialidades ou singularidades essas categorias que o Marx vai descrevendo são formas universais que se desenvolvem a partir de uma categoria muito abstrata chamada valor então o pouco que eu entendi da sua da sua pergunta é também um erro hermenêutico né de leitura hermenêutica da própria o próprio os próprios a própria forma como Marx desenvolve os três livros né e aí eu acho que é uma uma coisa que nós temos trabalhado muito no GT apoiando a companhia mais de perto é transformar o capital né numa obra filosófica e ela é uma obra filosófica e é pouco reconhecida enquanto tal quando muito se estuda o capital se estuda apenas talvez o capítulo 1 2 e 3 né a gente pensa que para entender o capital assim como entender a filosofia do espírito ou a ciência da lógica ou a filosofia do direito ou a obra do Platão é entender a estrutura e também entender a obra como um todo então quando a gente pega partes fracionadas da obra como por exemplo a parte do salário uma relação desigual né nós perdemos todo o desenvolvimento dialético das categorias né por isso a nossa preocupação de entender o capital como uma obra como um todo e não parcial e como entender ela dentro de uma tradição que vem que o Marx não seria o criador de uma nova ciência o Marx seria um pensador como todos os outros grandes filósofos inserido dentro de uma tradição e qual tradição é essa? uma tradição dialética né que estava como Hegel diz adormecida por mais de mil anos e que apresenta na sua obra uma nova um novo aflorar da dialética e o Marx nunca negou isso né que está lendo ali a ciência da lógica na hora que está escrevendo o capital então acho que nesse sentido colhendo da questão da desigualdade eu acho que muitos aí economistas filósofos sociólogos tentam buscar aí os erros do Marx sem fazer uma leitura né hermenêutica do texto e como que ela se desenvolve essas categorias para não cair em categorias que a gente chama nas formas do mercado ou nas formas do preço e achar que a desigualdade no capitalismo é uma desigualdade entre salários o Marx é muito vai muito além do que as formas de salários certo Ricardo muito obrigada pela resposta chegaram mais duas perguntas aqui e tendo em vista então o horário que a gente tem que cumprir né eu vou encerrar então o chat agora vou te encaminhar mais essas duas perguntas e te convido a lê-las também aqui né eu vou ler em voz alta para você vou ler as duas juntas e aí você responde como você quiser né elas têm uma relação a primeira ela foi feita pelo Jonathan Rodrigues Loveira da UFMS talvez você o conheça e a pergunta é a seguinte na fenomenologia do espírito senhor escravo mostra a questão do reconhecimento do outro indivíduo consciência em Marx a dialética pode ser interpretada como reconhecimento da classe trabalhadora entre parênteses social o senhor seria o capitalismo meio de produção e escravo a classe trabalhadora seria Hegel indivíduo versus Marx social essa leitura pode ter fundamento e a segunda questão também vai mais ou menos nessa direção né eu acho que o participante não se identificou ele teve um pouco de dificuldade que um X colocou aqui também né que quando ele digitava bloqueava o som e a pergunta então veio no lugar do nome né onde a gente se identifica mas a questão é se o senhor e o escravo em Hegel aparece como se aparece como classe diferente de como aparece em Marx seriam essas as duas questões começando com a última né não aparece como der classe né não aparece como classe nem na filosofia do direito aparece como classe é nas figuras como apresentam então a questão de classe como categoria aparece no Marx né então não pode se confundir essas duas categorias é só uma pergunta do do Jonathan né é bom acho que em parte já respondi né o reconhecimento da classe trabalhadora o reconhecimento em si e reconhecimento em si para si enquanto classe acho que é possível ler dessa forma e a segunda eu acredito que não né o reino ser indivíduo em marco social eu acho que não eu acho que tanta leitura do Safapre também a leitura que a Maria de Lourdes Borges coloca né são leituras também sociais do reino porque são processos sociais são questões são 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 categorias abstrata para explicar relações sociais que acontecem dentro dessa historicidade então essa essa divisão Hegel indivíduo marco social acho que não seria interessante então tá Ricardo não temos novas perguntas né e estamos se aproximando então das das quatro horas nosso teto para para essa primeira conferência da nossa terceira jornada estudos Axel Bonit e bom gostaríamos de agradecer mais uma vez né pela sua participação pela sua contribuição aqui com a com o nosso grupo de pesquisa com a nossa jornada o nosso evento gostaria de agradecer também aos participantes né que contribuíram nos prestigiando aqui hoje colocando as suas questões ao Inácio também que faz parte da comissão organizadora ao pessoal do setor de eventos né a Pamela que tá aqui com a gente hoje ao Fernando que sempre nos ajudam né o Diego também que nos ajuda fazendo a divulgação fazendo cartaz a parte gráfica então nós agradecemos porque sem eles a gente não poderia estar realizando esse evento aqui né gostaria de dar alguns lembretes e aí depois eu passo para o Inácio para ele fazer um encerramento como eu já disse né os vídeos dos encontros anteriores dos anos passados né nós temos estamos fazendo a terceira edição desse dessa jornada e realizamos também em 2018 2019 os vídeos dos encontros anteriores estão disponíveis no canal do PPG da Filosofia Unicinos nós colocamos aqui no chat a disposição e também gostaria de lembrar que na próxima segunda nós nos encontramos para acolher aqui o professor Felipe Campelo da Universidade Federal de Pernambuco que vai falar sobre identidade desejo e reconhecimento em Axel Ronit e em Hegel então nós contamos com a participação de todos né eu me despeço aqui desejo um bom final de semana a todo mundo e até segunda-feira e passo para o Ricardo e depois para o Inácio né não sei se o Ricardo quer falar mais alguma coisa e depois eu passo para o Inácio para ele fazer o encerramento pode ser Ricardo a minha fala é breve eu quero agradecer né o convite mais uma vez é um prazer estar participando aqui com vocês da Unicinos espero estou esperançoso que essa pandemia deve acabar em breve com vacinas a gente possa depois de cada evento tomar um bom vinho né continuar a conversa aí comendo um pouco e dialogando eu estou sentindo muita falta disso um grande abraço e novamente muito obrigado Obrigado Ricardo Pereira então eu gostaria de dizer que eu também sinto a mesma vontade de estar próximo das pessoas de conversar de uma forma física presente embora eu esteja aos poucos reconhecendo que essa tecnologia digital de vídeo ela realmente também nos aproxima ela tem suas qualidades sem ela não teria sido possível os dois semestres de aulas que eu dei seminários e por incrível que pareça a gente aprendeu muito e funciona bem como a tua participação aqui no nosso nossa terceira jornada né ela só ela está sendo possível por meio desse recurso poderíamos sim talvez ter conseguido apoio financeiro de agências né de agências de formato mas no cenário que nós nos encontramos agora acho que seria impossível bom então muito obrigado eu gostaria também de convidar a todos os presentes para a continuidade da nossa jornada na próxima semana como a Apoliana já divulgou e eu gostaria também de desejar um bom final de semana a todos um bom descanso aqui no sul está fazendo bastante calor veio um calor assim inesperado para a gente que estava meio acostumado já com temperaturas amenas e gostosas à noite enfim então um bom final de semana a todos e eu sempre gosto de dizer boas leituras e boas reflexões pois é isso que nos nutre nos anima e é a forma como nós intelectuais conseguimos contribuir para uma sociedade melhor além de outros outros modos mas esse é a maneira mais mais peculiar a nós mesmos obrigado um grande abraço abraço pessoal até mais tchau tchau Obrigado.